Música Bem, estamos com o vereador Carlinhos do Brejo, Carlinhos do Brejo que vem fazendo um trabalho aí com a PPP, não é isso, participação, público-privada, onde o senhor solicita do governo municipal um apoio para contribuir com os agricultores da região, inclusive recentemente dois poços foram, duas barragens melhor dizendo, foram construídas para aquelas comunidades, gostaria que o senhor falasse mais sobre essa questão, dessas parcerias que o senhor está fazendo. Boa tarde, Sales, boa tarde, ouvintes, boa tarde, meus conterrâneos, exatamente, Sales. O PPP, isso é muito importante, que é um convênio entre o poder executivo e os agricultores, tanto os criadores como os agricultores da família, os produtores de frutas. E quero aqui agradecer primeiramente ao prefeito e à equipe dele por me dar essa oportunidade, onde o seu Elenilson, morador próximo à Grovilha 6, me pediu uma ajuda em relação à construção do Ambarragem, ele foi atendido no último sábado pelo governo municipal nesse programa, programa desse que beneficia muito, onde o Elenilson, o cara que chegou esses dias, estava em São Paulo, perfurou seu poço artesiano e estava precisando desse reservatório de água, até para produzir mais. Então, muito importante isso, eu vi a alegria de Elenilson ter esse pedido dele atendido pelo governo Davi, pelo prefeito Davi, e eu acredito que a gente tenha muito mais ações ainda para fazer. E também o seu João de Zé de Neco, lá da Grovilha 5, onde foi feito no domingo uma limpeza de barragem também, nesse programa do PPP, parcerias fortes, e eu tenho certeza que isso aí irá contribuir muito, está contribuindo e irá continuar muito. E é de muita grandeza para nossos conterrâneos esse programa que existe. Inclusive gerando renda, gerando emprego para as comunidades. Se um agricultor vai implementar um projeto onde vai gerar produtos com agricultura, seja na criação de animais, enfim, ele gera também emprego e renda para a comunidade. Com certeza, isso aí querendo ou não desafoga mais o nosso município, porque você sabe, Sales, o que a gente recebe em relação à cobrança, principalmente de empregos, é coisa que eu não prometo, mas a gente sabe que a necessidade é muito grande dos nossos conterrâneos. E nesse sentido, se o cara tem condições de entrar em um poço artesiano, ou se o cara não tem, mas pode chegar, a gente pedir um poço artesiano, a gente tentar viabilizar esse projeto, é muito interessante quando você tem, porque a riqueza maior que nós temos é água, e numa região de glória, principalmente aquela região lá da 6, subindo o brejo do burco, que nós temos é água de abundância, e é justamente isso. Aí, esse agricultor, esse produtor, que seja de verduras, que seja de frutas, claro, ele vai desgarrar um pouco do, só do pouco do governo municipal, e não ficar dependendo tanto do governo municipal. Então, é por isso que eu digo, agradeço ao prefeito Davi por estar dando oportunidade a esses conterrâneos meus, conterrâneos dele, claro, e se Deus quiser, nós temos muito mais a ser realizada ainda. Aqui, mais uma obra realizada pelo prefeito Davi Cavacó, de Carlinhos, vereador do brejo. Estamos aqui realizando esse serviço, já realizamos outro, tem mais outro ali na frente, com apoio do Carlinhos do brejo, que vem pedindo aí, fazendo esse serviço para a gente, para a sociedade, olha aí. Olha o Fábio de Lama, que tirou 25 anos, 25 anos que não foi limpo, hein? E hoje, o vereador Carlinhos do brejo, está aí com nós e está fazendo esse trabalho. Está aqui, mais uma barragem pronta aqui, no município de Glória. E aí, vai o meu agradecimento aqui ao prefeito Davi e ao vereador Carlinhos do brejo. Valeu, obrigado, viu, por tudo. Ficou perfeito. Ficou perfeito. Ficou perfeito.